Olá, e hoje eu trouxe pra vocês a nossa Uncle Booty Kobani na cor Temoro, que é uma cor que dá certo com tudo. A nossa Uncle Booty é uma das mais comentadas e curtidas aqui no site, porque ela tem essa pegada, esse estilo básico, clássico, só que ao mesmo tempo contemporâneo, a Ellie lançou ela com um solado de design tratorado, que traz mais robustez e personalidade à bota. É uma bota versátil, você pode colocar ela com o dia de sua preferência, no seu dia a dia e até mesmo no look social, uma calça chino ou uma alfaiataria em tons escuros. Acesse o site e faça o seu pedido.